Saúde-te, José, homem justo, a sabedoria está contigo. Bendito és acima de todos os homens. E bendito é Jesus, fruto de Maria, teu fiel esposo. São José, digno pai putativo de Jesus, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos a sabedoria divina de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.